Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Robson, de manada, deixa o likezinho no vídeo, não custa nada de graça, se você puder se inscrever também, melhor ainda. Gente, eu vou explicar aqui como farmar a Carmine Penta e a Sentinela Nautilus, que veio recentemente. Se você vir aqui, vou mostrar aqui no Codex, veio dois itens, três itens na verdade, são dois, praticamente um já vem junto com o outro. Vocês estão aqui no Codex, aqui no Universo, então nessa atualização que veio da Raio Jack, deixa eu mostrar pra vocês aqui, os companheiros, tá? O que a gente tem de companheiros novos? Nautilus, beleza? E tem aqui aquela parte ocupada com ela, tá vendo? Veglas, beleza? Isso também dá a maestria da gente. E essa arma nova, tá? Que veio aqui, ó, pegando aqui pra mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó, tá vendo? Carmine Penta, tá? E vou mostrar rapidinho, esse vai ser um vídeo tá aqui curto, vocês pegaram assim, caramba, o vídeo tá ficando longo, é? Porque lá da Raio Jack era um vídeo meio longo, tá? Ó, vamos mostrar primeiro aqui essa parte da Penta, Carmine Penta, né? Ó, aqui, ó, ó, também não, Carmine Penta, vamos apertar ESC aqui, ó, equipamentos, inventário, e foi um pouquinho chato de pegar, viu, gente? Foi chatinho, fiz bastante, viu? Ó, Carmine Penta, tá vendo? Só sobrou só. Um, uma coronha, tá? E da Nautilus, deixa eu ver se sobrou mais alguma coisa, Nautilus, tá vendo? Sobrou aqui só o cérebro dela, sério? Tá bom, ó. Ah, e sabe o que é legal também, gente? Eu vou aproveitar esse vídeo também, tem uma arma, que é essa aqui, quer ver, ó? Que ela veio só num evento de live do Warframe, e as pessoas não estão conseguindo pegar mais, tá? Essa aqui, ó, é uma arma secundária, escrito Atodai. Aqui, ó, tá vendo? Atodai, tá vendo? Ela só vinha diretamente, quando você assistiu a live, você já recebia o diagrama, e não tinha parte. Só que acontece aqui, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, eu peguei, nem sabia que tava disponível. Equipamentos, inventário, tá? Deve ser mesmo que me nessas armas, você vai ter que ir lá fazer várias vezes e pegar, tá? Ó, Atodai. Aqui, ó, ó lá. Peguei Atodai-Kan, tá vendo que eu tenho mais algumas Atodais aqui, ó, tá vendo? Mas agora tem as partes pra construir também, beleza? Então vamos lá, vamos mostrar a prática. Vou deixar o jogo off aqui, e vou fazer só uma... Vou deixar aqui o jogo off, não, deixar o jogo solo, tá? Primeiro, você vai ter que fazer sua raiojack, tá? E vou mostrar aqui... Eu acho que não precisa nem ir direto lá, posso fazer por aqui, ó. Seguinte. Ó, então eu vou mostrar aqui onde você vai pegar aqui, ó, nas missões. Vamos aqui, ó. Primeiro. A gente tem aqui três mundos novos, né? A gente tem próximo a Vênus, Netuno e Plutão. O que você vai fazer, gente? Aqui em Vênus, tá? Foi onde eu peguei a Atodai, certo? Ó, Vênus peguei a Atodai. A Sentinela, Nautilus, eu peguei aqui, ó. E nas missões de Netuno, tá? Foi aqui que eu peguei a Nautilus, beleza? E a Carmine lá, eu peguei aqui Plutão. O BP dela foi o mais difícil, eu peguei aqui, gente. O BP dela eu peguei aqui, tá? Da Carmine, Penta. E também aqui, eu peguei o BP... E o BP da... Da Nautilus eu peguei e foi aqui, ó. Foi Extermínio. Também foi... O Nurfix, tá vendo? Eu não sei se cada região dessa vai dar uma arma, mas... Eu acho que não, tá? Mas se você puder fazer uma parte... O que eu fiz aqui? O que eu preciso mais atenção foi na Nautilus. Eu fiz aqui um pouquinho na Vetor. Peguei uma parte. Foi o Chassis. Sistema, tá? Não sei se é aleatório, tá? Mas... Eu vou deixar o jogo solo aqui. Pra mostrar o que você tem que fazer. Dá um exemplo. A mesma sequência de coisas que você tem que fazer, tanto em Plutão, quanto em Netuno e Vênus, é igual, tá? Vou pegar aqui essa missãozinha aqui, ó. Vixe, fui direto? Cliquei lá, nem sei se foi direto. Vamos ver se vai direto. E aí, vocês vão sabendo que tem... Eu vou até... Eu vou fazer... Iniciar a missão, só que eu vou cancelar, porque senão... Vai ficar muito longo, tá, o vídeo. Esse é o vídeo mais curtinho, você vai mostrar a dica onde vocês vão farmar isso aqui. Nossa, que eu tô indo. Vai, filho. Travou ali. Porque, sim, o ruim é que tá tendo... Tá com muito bug, meu, a Railjack, viu? Tá com bastante. Não sei. A porta não abre, aí trava. Aí o negócio da... 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 Cracha. Vamos ver aqui, ó. Ó, entrei... Entrei na... Deixa eu sei botar a missão aqui, ó. O jogo tá solo e fui cabendo ainda a missão de alguém. E vou pro meu hangar, vai ser mais fácil. Porque assim eu sei que eu vou fazer sozinho isso aqui. Ó. Deixa o like, deixa o like no vídeo, né, gente? Fala assim, deixa o like no vídeo enquanto eu vou lá no meu hangar, né? Aproveitar que o pessoal tá aqui, deixa o like, né? Deixa o like no vídeo. Deixa o like! Deixa o like! Que eu vou gostar! Gente, deixa o like no vídeo aí, vai! Custa nada, é de graça! Só apertar o dedinho ali. Alô! Tchau! Deixa o like, por favor! Deixa o like, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou pro meu dojo, do meu dojo pro meu hangar e de lá vou chamar a missão. Porque assim, viu? Deixei o jogo solo e eu fui pra outra nave, uma coisa maluca. Eu devo ter feito, gente. Gente, a Nautilus não foi, até que foi tranquilinho pegar. Agora essa penta, vou apertar ESC aqui, viagem rápida, vamos lá pro meu hangar. A penta foi muito difícil, viu? Nossa, aqui eu tentei, tentei, tentei. Meu Deus, eu tenho feito umas 30 vezes o negócio, meu. Então assim, ela não tá cara agora, gente. Tá até baratinha essa parte dela. Tá 10 platina, 9. Então quem tiver paciência, farma. Agora quem tiver pouco tempo aí, são poucas armas que eu acho que vale a pena você comprar. Vai ser essa daqui, tá? Então vamos lá. Vamos fazer uma missãozinha aqui, ó. Só pra poder redundar. Então você vai pegar a Todai, aqui em Vênus, tá? Beleza? Vai vir relíquia também, a Todai vem em Vênus. O Nautilus vem aqui em Netuno. E a nossa Karmicin, né? Karmicin? Penta vem aqui, beleza? Como você vai descobrir essas partes? Vai vir, deixa eu pegar uma missãozinha aqui qualquer. Vamos pegar uma de Extermínio aqui, ó. Vamos fazer bem rapidinho aqui, ó. Se você tiver paciência, até eu mostro. Mas acho que não seria necessário aqui não, mas... Vamos pegar a ESC aqui. Quer fazer a missãozinha? A missãozinha tem que ser uma missãozinha. São rápidos, viu? Eu tô com a Sarinha aqui, ó. Vamos passar pra vocês. Primeiro que eu quero fazer, gente. Se você puder fazer jogo com um amigo, vai ser mais fácil, mais rápido, tá? Vou fazer aqui solo. Essa vamos ver, ó. Chegou aqui na navegação. O que eu ia fazer, tá vendo? Tem um ponto amarelo e tem um ponto branco. Vai primeiro no branco. Tá? Vou deixar aqui o doido na minha nave. Esse aqui é muito fácil, fácil a nave aqui, ó. Acho que dá tempo até de mostrar pra vocês aqui fazendo missão, tá? Chegou aqui, ó. Tá? Cada mapa tá diferente um do outro, tá, gente? Aperto o X aqui. Vou lá fazer a missãozinha rapidinho. Vou te mostrar pra vocês, ó. Sai aqui do... A nave ficou menorzinha, né? Ficou até legal isso aqui, ó. Entra aqui no portão. Entra. Opa. Reparei muito perto. Tudo bem. Essa primeira missão branca aqui é rapidinha, tá? Basicamente você vai só até o amarelo ali. Você vai ignorar os inimigos, tá? Vou fazer rapidinho aqui. Vamos fazer... Vamos terminar essa missão, vai. Ó, 100 metros. Essa vai ser rapidinha. E ela só vai revelar, gente, no finalzinho, tá? Ó, pegou aqui. Tá, vamos apertar o Y. Valeu, ó. Peguei. Trilhação aqui. Beleza? Item a ser revelado. Vou apertar aqui. O quê? Vou voltar pra minha missão. Eu acho que essa missão é rápida. Vamos ficar até o finalzinho aqui? Acompanhar? Eu tô solo, né? Beleza, vamos lá. Porque aqui geralmente essas missões são bem rápidas. Fiz, né? Peguei aqui. Agora você tem que finalizar a missão, tá? Nossa, eu fui dentro da nave aqui. Ó lá, aproxima esse da tua nave lá. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Como esse paleta aqui é os inimigos mais leves, né? Ó, destruiu a nave de tempo pro lado. Vamos lá destruir uma nave pelo momento, vai. Essa arminha aqui tá legalzinha. Essa arminha. Caralho ali, ó. Vai, filho. Achou isso aqui? Isso aqui, vai. Já finaliza aqui, ó. E essa aqui... Já volto pra plantar aquela nave lá. Essa aqui vai ser rapidinho. É uma missão de extermínio. Vamos lá. E aí no finalzinho vocês vão ver como... Posso vir aqui, ó. Tô com o Sarin. O legal do Sarin, gente. Eu fiz uma build só pra Helljack. Vocês vão perceber que eu tô colocando mana aqui pra ter munição quase infinita. Cadê a outra ali? Vai ter uma nave aqui. Agora essa nave aqui, que eu queria saber por que eu tô fazendo destruir ela. Vai ter um... Caramba. Ah, filho. Você vai se... Vai morrer. Nem que ter gastado a munição aqui, você. Ali, ó. Ah, atenção. Tá ali embaixo de tudo. Ah, desespero. Não é não. O que é que tem outra nave? Tem outra aqui, ó. Não é uma mesma. Rapaz. É ruim, às vezes, você nunca sabe se a missão tá bugada. Não, tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Agora o escudo é foi de escudo. Beleza. Agora, não sei por que eu sou eu errei naquela hora. Deixa eu destruir essa nave aqui. Vamos ver se vai ser rapidinho. Era pra ser rápido, né? Cadê a nave? Aqui, ó. Vamos destruir essa peste aqui. Vamos apertar o L aqui. Ah, entraram aqui. Deixa eu apertar o L, camuflagem. E vou deixar os caras descongelados. Enquanto eu vou lá. Agora vamos entrar ali, ó. Enquanto meus bichinhos estão aqui. Vamos fazer aqui, ó. É rapidinho. Essa aqui, essa é rápida. Já foi, né? É, vamos lá. Gente, você vai ter que fazer isso aí. Eu acho que... Até que foi rápido pra mim fazer essa parte. Da... 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 Nautilus. Mais a Karmicin lá. Ok. É só... É só mesmo o... O extermínio. Vamos lá. Fica até o finalzinho aqui. Só pra vocês verem como que é. E aí eu mostro o videozinho da sarinca que eu tô usando pra fazer isso aqui. Se você puder fazer com os amigos, o que é mais fácil? Você pode tá fazendo as missões em conjunto. Cada um faz uma parte. Uma vai na parte branca, outra vai na parte amarela. Pô, sério? O bicho não morreu? É só. Nossa... Eu ganhei. Calma. E depois vocês comentam, gente. O que vocês acharam de... Interessante na Helljack. Eu achei que ficou legal. tirando esse monte de bug que tá tendo aí, o resto até que ficou bem feito só tô achando que tá dando menos pontos também, né, em relação antigamente, né, dos intrínsecos eles são mais fortes os inimigos, perto do que eles são aproveitando gente, faz a night wave, porque as formas umbras aí, eu acho que deve ter mais umas duas ou três night waves aí mas, duas ou três semanas aí, não vai ser mais que isso aí não, eu acho, vai saber ó, faltou mais vinte no bicho velho, aqui é um assarinho porque eles são level 20, né, você vê assim, level 20 e pouquinho, mas tá bem mais forte oxe aí meu, tem lá embaixo essas peste aqui ó, o que eu não tô achando, né vem, mapa assistida e buraco, né ainda corre de mim ai, corre não, peste, vem cá só que eu falei que era rápido, hein ali, pra cima, pra baixo, pra cima, sobe e aí pô, vou ter só mais um bicho nossa pronto é que enfim vamos lá extrair ai, só botei com o vídeo assim rápido hoje não consegui vamos ver a gameplay um pouquinho o certo gente, era apertar o kill e usar isso aqui ó mas não, tem que ir até o final ali achei errado isso tá jogando sozinho vamos ali ir pra extração pra poder, né esses 200 metros aqui você vai pra lá aí vem pra cá entra num buraco roda pra cá aí pô, manda fazer um zigue-zague só pra chegar aqui e você fazer isso aqui pra dar ok e voltar pra nave bom, aqui a gente finalizou a missão agora vamos ver o que vai vir de recompensa, né pronto acabou aqui indo o que mais bônus bônus que é o titânio e voltar pra nave qual que revelou vamos lá deixa eu sair um pouquinho daqui e o bônus aqui ó vamos lá voltar pra nave vamos ver se no finalzinho que revela concluiu a missão é, acho que agora que vem a ver a ação do item, né ó identificado, vendo veio só o infelizmente veio o mod tá então aqui nessa missão você tem a chance de vir a parte delas tá, gente então, resumindo seria isso faz a missão aí no final, é como se fosse um cofre, né como se fosse um cofre, né pra você revelar depois no finalzinho, tá e aí você tem a chance de pegar a todá e essas coisas olha gente, deixa o likezinho no vídeo aí e infelizmente você vai ter que fazer toda a missão tá vou fazer um resuminho pra vocês aqui ó deixa eu apertar essa aqui ó vamos sair do dojo vou mostrar essa Bíblia Sarin vocês vão achar interessante porque o que acontece? quando eu ponho a mana ali eu uso a energia do meu personagem, certo? pra poder gerar pra gerar energia pra nave e eu montei uma Sarin ficou bem legal e muito tanque e ela tá com 800 e pouco de mana nem eu sabia que ia ficar com tanta mana aqui energia na verdade, né vou mostrar pra vocês olha só 880 de energia tá vendo? o que eu faço? infelizmente eu vou lá e uso uma bolachinha de mana tá vendo? então eu coloquei ó o Flow com Vigor, Adaptation pra poder ficar um pouquinho de alcance aqui coloquei aqui um pouco mais de força ó e duração com o Transidente de Fortitude tá vendo? fiz um pouco de alcance aqui também tá? porque meu alcance tá em 235 tá? dá até pra brincar depois e fiz um Prime Continuous aqui, tá? até dá pra brincar contra a Build mas achei interessante mais por ter 880 de escudo aí eu fiz tanto a parte mais difícil que essa daqui ó na navegação quanto a parte mais fácil então assim eu consegui fazer de boa aqui deixa eu apertar aqui pra vocês verem aqui ó tá? então aqui resumindo aqui né ó deixa eu ver aqui no grupo pra vocês verem tá? então aqui ó eu fiz o próximo ao Vel é um dos inimigos mais fortes tá? com essa sarim de boa dá bastante intrínseco essa missão aqui ó eu consigo vocês fazerem isso aqui pra dar farmando em 3 segundos tá? e as armas Carcinox eu peguei aqui e as armas novas eu peguei aqui ó acho mais interessante tá? as armas novas tá vendo? em eixo peregrino aqui ó é onde eu farmei também essas armas aqui a Carcine ah o nome é? Carcine? carcine? esse nome aqui é uma desgraça pera aí sempre eu confundo o nome dela aqui ó deixa eu ver aqui ó Carcine não é isso? o nome dela? Carmini Carmini Penta tá? então Carmini Penta e a Nautic você vai buildar lá essa Carmini aqui gente eu confesso que eu achei uma arminha meio mais ou menos tá? mas esse sentinela é interessante porque assim ó Auto Omni tá vendo? Omni o Omni é aquele item que a gente usa pra poder tá curando a nave como ele tem um Auto aqui ó então provavelmente ele vai reparar automaticamente interessante pra quem for fazer bastante raiojack deixa o like no vídeo aqui e se inscreva no canal se você puder também se inscrever aqui não custa nada de graça né? e agradecer o pessoal que anda apoiando o canal aqui também que o pessoal ajuda bastante aqui gente aqui ó temos aqui o Luiz Augusto Vitorino Belkitti Luanderson J.R. Fábio Romero Luiz Paulo Gomes André Costa Miguel João Bravo Gabriel Paiva Freitas Luiz Antônio E aí pessoal deixa o like no vídeo até mais valeu deixa o like lembrando que hoje temos sexta feira temos sabe o que né? o baro tá chegando tá vindo com as troqueiras dele falou pessoal até mais tchau